Eu não sei se você tem mais alguma coisa para você colocar nela, escolhendo aí. Eu tenho sim. O meu aniversário, o último aniversário da minha mãe, que foi com o pessoal que nós fizemos lá, que teve a banda vinil, o pessoal do samba, e eu parecia que eu estava adivinhando aquele aniversário da minha mãe. Ela chegou para mim e falou assim, filhinha, queridinha, eu quero te amar, eu quero te tirar uma foto com a sua mãe, porque eu quero uma foto para guardar, lembrança. Só que a minha mãe ia fazer 89, porque depois eu tenho aniversário de 90 anos. E eu não sei como, porque quando eu fui tirar foto, a minha mãe e ela, e eu também, eu comecei a chorar, parecia que eu estava, assim, eu comecei a sentir que parecia que aquela foto ia ficar por uma recordação, e ficou. Ficou. Porque foi o último aniversário da minha mãe, e a Nena nunca pediu para eu tirar foto. A Nena sempre ficou na dela, ela nunca gostou de flecha, nunca gostou de gramô, nunca. Ela sempre foi a Nena. Ela não precisava de detalhes, de, sabe, de gramô, de gente beijando, abraçando, ela era quem ela era. Entendeu?